Olá, galera! Tudo bem? Hoje é o décimo primeiro vez, vamos dizer assim. O tema de hoje é a época do curso de contabilidade. Eu sou formada em técnica de contabilidade pela Escola Técnica Estadual da Zona Leste, que faz parte do grupo Paula Souza, que é uma rede de ensino profissionalizante e técnica, que tem faculdade também, aqui da cidade de São Paulo, na realidade aqui do estado de São Paulo. Eu estudei na ETEC, que é localizada dentro da FATEC, que é localizada na Zona Leste de São Paulo. Eu comecei o curso em fevereiro de 2008 e terminei o curso em junho de 2009. Esse curso é para quem já possui o segundo grau. Você só pode entrar no curso se você já tiver o primeiro ano do colegial completo. E eu já tinha terminado, já estava até um pouquinho velha. Esse curso foi bem interessante. Eu adquiri bastante conhecimento na área contábeis. Eu tenho registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu vou deixar uma foto da minha carteirinha para vocês verem que não é mentira, que é verdade. Eu não tenho o hábito de falar aqui no YouTube coisas que eu não tenho, ou que eu não possuo, ou que eu não sou. Esse curso foi bem interessante. A minha sala é composta por 47 alunos. Todas pessoas maravilhosas. Nós temos um grupo no WhatsApp hoje. Nós nos relacionamos ainda. Tem época que a gente marca e encontra. Aquele encontro é nó que a gente marca geralmente com a turma. Eu conheci a Maria Luisa, que é uma grande amiga minha. Eu conheci a Carol Bedori. E eu conheci a Patrícia Couto. De todos os que eu tenho mais... Eu tenho amizade com todo mundo. Mas, assim, de todas as pessoas que estudaram comigo, essas três, elas fazem parte da minha vida até hoje. A gente vai aniversário, vai aniversário de filho. A Patrícia teve menina e eu fui visitar. Agora a outra filha da Patrícia nasceu até hoje. Eu já não fui, né? Quando a menina fizer dois anos eu vou visitar a menina, mas tudo bem. E... Eu sinto muita falta. E tem um link. Eu vou deixar aqui no vídeo, em algum lugar do vídeo, o link. Onde vocês vão conseguir ver uma retrospectiva que foi feita no ano que a gente terminou o curso. Quando a gente fez a apresentação final, que é o que a gente entregou o trabalho de conclusão de curso. Sem isso a gente não se formava. Não conseguia se formar e pegar o diploma. Tem um vídeo. Eu fiz um vídeo pro pessoal, com colaboração de muita gente. Mas eu montei o vídeo. Fiquei dois dias até três horas da manhã, mas tudo bem. E o vídeo tá no YouTube. É um vídeo público. É um vídeo que mostra toda a sala. É um vídeo que mostra desde o começo. Todas as festas que ocorreram. Encerramento de semestre, aniversário, essas coisas. Algumas eu não participei. Outras eu participei. Mas algumas o pessoal me deu foto. Foi meio complicado. Mas... O tema que a gente escolheu pra pôr de fundo foi Tempo Perdido da Legião Urbana. É... Ah, bom. É isso. Beijo. Até amanhã.